Olá, crianças do quarto ano, sou a educadora Delaina Aparecida Pereira. Leciono na escola estadual João Dornas Filho, em Itaúna. Vamos ver hoje a semana 4 do PET 4 de Matemática. Operações Inversas com Números Naturais Observe as ações a seguir. Abrir e fechar a porta da casa, subir e descer uma escada, colocar e retirar o caderno na mochila, abrir e fechar o zíper da mochila. Em todas essas ações, existe a ação inversa, ou seja, o ato de abrir e o ato de fechar, o ato de subir e o ato de descer, o ato de colocar e o ato de retirar. Assim também acontece na matemática. Existe a ação inversa das operações que entendemos por operação inversa. Para realizar as atividades, vamos precisar de Lápis, borracha, apostila do PET 4, na página 21. Atividades Para saber se a adição está correta, é só aplicar a operação inversa. Podemos dizer que a operação inversa da adição é a subtração. Agora, faça o mesmo para seguir a seguinte operação. 25 mais 12 é igual a 37. Você vai olhar as atividades em cima. 2. Vamos ver se aprendemos. Júlia está juntando sementes de árvore que tem em sua casa para fazer colares com suas amigas. Esta semana, ela conseguiu 30 sementes. E com o que ela já tinha juntado na semana passada, ela tem agora 50 sementes. Quantas sementes ela juntou na semana passada? Vitor coleciona piões. Ele organiza os seus piões em 10 caixas. Ele estava com muitos piões repetidos. E então, deu duas caixas para seus primos. Agora, ele tem 32 piões. Quantos piões ele tinha antes? Tchau, tchau, crianças. Bons estudos. Até a próxima aula.